Fala, pessoal! Estou passando aqui para avisar para vocês que estão abertas as inscrições para o Extensivo Medicina 2. Que ele é só para quem vai fazer Medicina? Não! A gente chama isso porque é um extensivo mais completo, tá, galera? É um extensivo que prepara para o Enem e também para o vestibular tradicional. Você que quer se preparar para a Biologia, para a Química e para a Física de forma completa, vem estudar com a gente, vem estudar no Bioexplica. Aproveita agora que esse começo do ano, muita gente não se esperta para estudar e esse é o momento ideal para você começar seus estudos para estudar de forma detalhada. Vem estudar com a gente, vem para o Bioexplica!